Fala galera, seguimos aqui na festa de um milhão de seguidores da Natália Valente e olha só quem nós temos a honra de encontrar aqui na festa da Nath e agora receber aqui no nosso canal ele que vem fazendo grande sucesso nas redes sociais e já falou pra mim aqui, falou ó, se fizer pergunta difícil eu não vou nem responder, vou dançar tiktok seja bem-vindo ao nosso canal e obrigado por essa honra Matheus meu querido, prazer é todo meu, é uma honra estar aqui prestigiando o evento da Natália um evento incrível, com pessoas incríveis, é isso aí cara, conta pra gente como que tá sendo pra você aqui hoje participar dessa festa da Natália aqui comemorando um milhão de seguidores, pós todo o momento que a gente viveu ano passado né cara, depois desse momento aí, o tempão sem eventos está voltando agora, revendo os amigos aí de internet porque pô, o tiktok depois que eu entrei nele, eu não conhecia nenhuma dessa galera aqui pessoalmente e hoje eu tô conhecendo o pessoal aí, é muito legal estar no mesmo ambiente do que eles e é muito, esse alívio é muito bom também, você tá de volta aí nas festas, nos eventos uma coisa que é bacana né, que vocês tiktokers se respeitam, vocês são muito unidos, um chama o outro pra gravar o conteúdo ah, mas eu não sei gravar isso aí, cara, vem embora, vambora, vambora, tamo junto e é isso aí, o bom é esse carinho que vocês tem um com o outro né sim, estamos todos no mesmo objetivo ali, o carisma, a humildade eu acho que tem que ter em qualquer área, em qualquer tipo de relacionamento, trabalho, etc que bacana irmão, e agora pra 2022, a meta é continuar bombando 1 a 50, 200, 300 milhões né é marcha, esquece, não tem, não tem, não tem limite, o céu é o limite aí eu dou valor, Matheus, antes da gente encerrar essa entrevista aqui eu queria fazer um desafio pra você qual que é o desafio, ó, eu nem falei o desafio, ele já aceitou hein galera então vamos lá, o que que acontece, durante essa pandemia eu acabei me rendendo ao tiktok também, ainda não tô no mesmo nível mas estamos chegando lá, estamos começando né e aí eu fiz uma dancinha para o tiktok tá pra fazer comigo? uma trem de nova uma trem de nova tá pra fazer? agora então vamos lá, eu vou ensinar o Matheus a dancinha do tiktok é assim ó, tu joga a mão pro alto e cruza no ombrinho bate e cruza no ombrinho bate na frente e atrás e joga a raba gostosinho de novo, vamos lá, ó, primeiro pra direita tu joga a mão pro alto e cruza no ombrinho bate na frente e atrás e joga a raba gostosinho pegou? vamos pra valer agora hein hoje eu tô chique hoje eu tô chique, o Matheus na dança do tiktok tá prontinho? tu vamos lá hein é assim ó, tu joga a mão pro alto e cruza no ombrinho bate na frente e atrás e joga a raba gostosinho cita o Matheus na dança do tiktok cara, de verdade, que honra ótima trend aí, profissional, tá bem, tá bem youtuber, já pode pular pra tiktok também ó, não, esses dias nós tivemos a honra de estar no evento junto com MC Mirella ela dançou velho ela curtiu a música velho só que eu ainda não a honra é toda minha agora dançar essa música então eu ainda não soltei porque eu falei eu vou aguardar a hora certa pra soltar e agora aqui nessa festa você fazendo a Nath também fez a dancinha agora eu acho que vai tem música oficial? tem, tem a música oficial, é só colocar lá eu vou soltar a música oficial lá no meu perfil amanhã, viu você tá maluco, puta que é assim a gente trabalha, é um atrás é rápido caralho, porra de verdade, vai fazer mesmo, é sério isso? mano puta que pariu falou, tô falado de verdade, cara, de verdade, eu fico feliz de verdade ouvir isso, que a gente busca, né parcerias, que a gente sabe o quanto é difícil conseguir o contato porque vocês recebem milhares de mensagens também, né e cara, acho que tudo tem um começo, né eu tô no funk há 16 anos e o intuito do nosso canal foi dar oportunidade que eu nunca tive né, que por exemplo essa é a oportunidade de dar entrevista pra vocês de entrevistar vocês porque tiktoker, a quem que mais tá de tiktoker? ninguém quer saber de vocês ninguém né, mas a gente não a gente quer saber de vocês sim porque vocês fazem um trabalho incrível e graças a Deus primeiramente e depois a vocês tiktokers que muitas pessoas foram salvas não entraram em depressão porque vocês foram inspiração pra muita gente perder a vergonha e fazer o tiktok que hoje tá bombando nas redes sociais não é verdade, irmão? é verdade é uma plataforma aí que hoje dá uma certa liberdade pra qualquer tipo de pessoas que tem aí seu dom a sua vontade de crescer trabalhar com rede social do que é diferente das outras redes sociais então está acolhendo nós aí que é um aplicativo novo no Brasil é muito gratificante saber que tem pessoas torcendo aí pra gente conseguir manter essa linha reta aí de conquistas com toda certeza irmão de verdade eu quero agradecer você por essa entrevista obrigado também já pela ajuda que vocês me daram no seu perfil do tiktok né e já vou avisar outra coisa a música emplacando você vai ser um dos linhas de frente comigo na gravação do clipe ali fechou? fechou? a música emplacando o Matheus vai estar presente sucesso viu o próximo sucesso de 2022 já pode marcar aí você tá maluco vai ser top os homens brigadão por essa honra tamo junto o que precisar as portas do canal estão abertas obrigado pessoal obrigado a todo mundo que acompanha aí um grande beijo é uma honra estar aqui fazendo entrevistas com você valeu? valeu irmão ainda acabou que a gente volta com mais entrevistas galera valeu tchau tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho